Fala galera do YouTube, beleza? Gabriela Zeno, mais um aqui pro nosso canal. Bom galera, de hoje eu vou estar trazendo aí uma dica pra vocês que é montar uma MOBI, tipo, de primeira espécie que vocês tem que colocar nela. Dá um salve. Quem tá gravando aí é o Mikael, tá sempre, né? Dá um salve. Só ouvir. O Instagram dele, como é o Mikael? Mikael 59. Mikael 5429. Mikael 5429. O meu segue lá, robobiodac26, tá ligado. Então, vamos lá, mano. Então família, mano, eu vou começar dando a primeira dica pra vocês, que é a dica essencial, mano, que vocês tem que ter. Vocês querem montar uma MOBILETE, mano, e vocês, tipo, tem pouco dinheiro, tá ligado? Senão, vocês vão comprando uma peça por vez, só que vocês tem que ter paciência, mano. Porque, assim, por exemplo, você montou sua MOBILETE, beleza. Ela, no começo, ela vai começar a dar problema. Vai começar a dar problema, você vai querer tacar lá no mato, querer tacar fogo. Meu, eu gosto. Não, é porque eu montei, eu fiquei puto. Por exemplo, você troca um pneu, o pneu de trás fura. Você coloca uma suspensão, a suspensão da frente estoura, supondo. Você troca um farol, o farol de trás queima. Você arrumou um chicó, o chicó... Você tem que saber mexer também, pra arrumar. É, tem que saber mexer. Agora, você que já tem dinheiro, já tem dinheiro e guardado, você pega e já põe uma MOBILETE montada. Eu aconselho. Agora, vocês que querem montar a MOBILETE do gosto de vocês, que nem eu fiz aqui na minha, eu aconselho vocês a ter muita paciência. Porque, mano, vou falar pra vocês, o bagulho é chato pra montar. É chato, você vai desembolsar bastante dinheiro, bastante mesmo. Porque, mano, é um bagulho chato de montar. Então, a segunda dica que eu dou pra vocês, família, na peça essencial que você tem que comprar, mano, pra montar a MOBILETE, na minha opinião, é o motor. É o coração de tudo. Você compra o primeiro motor, já deixa guardado lá. Recebeu no próximo mês, compra o quadro. O quadro também... Quadro e motor, as primeiras coisas que vocês tem que ter. Beleza, comprei o quadro e motor, já deixo o motor montado. Não põe chicote, não põe nada. Deixa lá. Enquanto vocês for comprar o motor, vocês compram com chicote, tudo bonitinho. Deixa o motor lá, já encaixado no quadro. Beleza, deixa eu encaixar no quadro. Vocês vão pegar e deixar lá de canto. Beleza, você vê o dinheiro, vocês pegam e compram uma roda, compram roda traseira. Vale a ligar aos poucos. Aí, tipo, pegando dinheiro, você compra um guidão, uma caixaria, farol. Vocês tem que fazer a montar primeiro. Beleza, tá com as duas rodas. Tá com as duas subvenções, dianteira e traseira. Tá com o escapamento. Com o escapamentinho da hora. Pode ser silencio. Faz o escapamento, família. Tem que estar andando. Beleza, o mobleche tá andando. Ok. Tá filé. Beleza. Vocês vão lá, compram farol, compram para-lama, compram rabeta. No final do projeto. No final do projeto, vocês... Mano, faz que nem eu. Montou o mobleche, tá andando, beleza. Aí vocês pegam, põem protetor de mão, põem farol, põe LED, põem farol traseiro. Punho. Põe punho. Mano, aí o mobleche tá andando, família. Vocês podem aí, vocês podem o que vocês quiserem. E nunca se esqueça, quando você for comprar um motor, mano, você já pega e já troca o óleo. Pega e troca o óleo, coloca o filtrozinho, tá ligado? O mobleche tá andando. Beleza. Claro que ela vai dar uns problemas ainda. O mobleche, família, ninguém está. Ninguém, 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 ninguém. O mobleche é um barco de trabalho, eu vou te falar para vocês. Mas então, família, é isso. É a única dica que eu tenho que dar para vocês. Foi um videozinho rápido, tá ligado? Mas mesmo a gente tava me pedindo, mas é tipo, no meu pensamento, é isso que eu tenho que fazer, tá ligado? A minha, eu tô dando uma dica de como que eu montei a minha. Eu deixei ela andando primeiro, para depois começar a colocar aqui uns kits, esse barulho aí, que nem protetor, polir as tampas, colocar o dólar, uma parte de coisa. Então, essa foi a minha dica, família. Se vocês quiserem seguir, vocês sigam as minhas dicas aí. Verificar se o motor é certinho também. É, verificar se o motor é certinho, tem a numeração, as notas, tudo bonitinho. Mas então é isso, família. Seja o história do vídeo. Deixe seu like, compartilhe seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, o dobelterclitismo. A gente vai chegar nos 11 mil lá, 11 mil seguidores. E é isso, família. Tamo junto. Deixe seu like. Fui.